Isto merece um prêmio. Tinha que ser o Chaves mesmo. Ai, desculpa, desculpa, eu não vi. E por que não olha por onde anda? Nossa, Deus do céu. Será que a senhora não fica de bom humor nem um dia na sua vida? Nem um dia, nem uma noite. E muito menos dessa vila horrível cheia de gentalha. Olha, eu vou dizer uma coisa, sabe? Eu, sem um centavo no bolso, sempre trago comigo um sorriso franco e espontâneo, olha. É, eu já tinha percebido. O que eu não entendo é do que o senhor ri. Bom, eu dou risada da vila, do barril, da senhora. De quê? Digo, 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 eu rio dos meus próprios problemas, eu rio de mim mesmo, sabe? Hum, qualquer um ri. Bem, qualquer um menos eu. Espera, um momento, espera. Deixa eu ver se eu entendi bem. Por um lado, diz que todo mundo ri de mim. Bom, há alguma exceção. A senhora, por exemplo. Aham. A senhora não ri de mim. Nunca. Nunca achei graça nas caricaturas. Desculpe, mas não me acostumei a ter como vizinho um espantalho. Pois, eu já me acostumei. Com o quê? Digo, 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 é que... A gente se acostuma com tudo. A senhora também. Não, senhor. Eu nunca me acostumarei com porcaria. Ora, mas então não se olha no espelho? Digo, espera aí, espera um momentinho. Espera aí, espera aí, espera aí. Não, 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 pera aí. Sai da frente, chave, sai. Tinha que ser o Chaves mesmo. Mas por que ela bateu no senhor? Por sua culpa. Tudo por sua culpa. Outra vez.